Olá, docinhos! Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer este bolo formigueiro maravilhoso, inspirado em nós, que somos as maiores formiguinhas desse Brasil nessa semana de Páscoa maravilhosa. Então, é um bolo vulcão, formigueiro e super chocolatudo que não poderia faltar nessa semana de Páscoa, né? Se você quer aprender, continue aí que eu vou ensinar a vocês. Bom, vamos começar agora a fazer a nossa receita desse bolo formigueiro. E a primeira coisa que nós vamos precisar é de manteiga. Você pode utilizar manteiga ou margarina. Aqui eu tenho 200 gramas em ponto de pomada. Ponto de pomada é quando a gente passa a espátula, a colher e ele tá bem macinho, parecendo uma pomadinha. Junto dessa minha manteiga, eu vou adicionar o açúcar e deixar os dois batendo juntinhos. Vou colocar agora pra bater até ele virar um creme bem fofinho. Olha só. Ele já virou um creme branquinho, bem fofinho, ó, como é que ele ficou bem branquinho. Bem misturadinho aqui com o açúcar. Deu uma aumentada aí no volume. E desse jeito aqui, nossa manteiga com açúcar já está bom. Eu usei açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar refinado que ele vai ficar bem mais lisinho ainda. Mas não tem problema nenhum utilizar o cristal também. Agora eu vou adicionar um a um os ovos. Eu tenho aqui quatro ovos. Lembrando que os ingredientes também estarão na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, é só ir lá dar uma olhadinha. Vou ligar e vou adicionar um a um. Eu vou bater os ovos aqui com a manteiga e açúcar até ficar totalmente homogêneo, tá? Ele vai parecer que está um pouquinho talhado, mas não tem problema nenhum. Ele não está talhado, vai dar tudo certo. Depois desse creme bem fofinho, já está todo homogêneo, a gente vai adicionar o leite e a farinha alternadamente. Eu coloco um pouquinho de leite e um pouquinho de farinha que já está aqui com o meu fermento, tá? É 200 ml de leite e duas xícaras e meia de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento. A xícara que eu utilizo é a padrão de 250 ml, tá bom? Então, eu vou adicionando e batendo. Nesse momento, eu já vou ligar meu forno, deixar ele pré-aquecendo por 10 minutinhos a 180 graus. Enquanto o meu forno já vai aquecendo ali, eu vou colocar algo que vai fazer o meu bolo virar um bolo formigueiro, que é o granulado. Esse granuladinho aqui, desses que a gente encontra no mercado mesmo. E antes de eu colocar meu granulado, eu queria falar só um pouquinho, rapidinho, sobre essa vasilhinha linda, essa petisqueira bonitinha aqui, de coração, lindíssima, que é da Mesa Arte Decor. Vou deixar aqui o Instagram deles pra vocês, dá uma seguidinha lá, se você tiver interesse. É muito lindo pra vocês colocarem na mesa, ou fazer receitinhas, fazer uma mesa posta. Eu adoro, eu acho super maravilhoso. Coloquei aqui meus granuladinhos, e aí eu tenho aqui uma xícara dentro dessa vasilhinha, e eu vou desfejar esse granulado e mexer, só misturar com espátula mesmo, antes de botar a minha massa no meu tabuleiro, tá bom? Olha só como é que a nossa massa fica super cremosa, fica parecendo uma espuminha. Essa massa manteigada é deliciosa. Vale super a pena fazer dela. Prontinho, já tá tudo misturado. Agora eu vou virar ela no meu tabuleiro aqui, na minha forma. Vou utilizar aqui um desmoldante. Se você não tiver desmoldante, você pode utilizar manteiga ou óleo, tá? Agora eu vou virar a massa dentro do meu tabuleiro de momentântimos. Vou dar uma batidinha assim, só pra dar uma ajeitada no bolo, antes de colocar ele no nosso forno. Coloca no forno bem quentinho ali, que você deixou pré-aquecendo, e você vai deixar esse bolo assar durante 35 minutos no mínimo. Nesse tempo você não pode abrir a portinha, tá? Porque senão seu bolo pode acabar solando, impedindo ele de crescer e ficar bem grandão, lindo e delicioso, tá? 35 minutos no mínimo. Ele pode demorar de 40 a 45 minutos também, só pra dar uma dourada. Isso vai variar de forno pra forno, se o seu forno for mais fraco ou mais forte, tá bom? Vou colocar ele lá agora. Enquanto o nosso bolo assa, já que eu vou fazer aqui um bolo todo, chocolate todo lindo, formigueira especial de Páscoa, a gente, enquanto ele assa, faz o brigadeiro, faz a calda, faz os docinhos, separa os chocolates, e aí, quando o bolo ficar pronto, já tá tudo certo ali pra você decorar e já acabar comendo. Eu não vou fazer aqui nesse vídeo a receita, mas eu vou colocar aqui em cima pra vocês verem a receita do brigadeiro, que eu vou utilizar em cima desse bolo, tá bom? Só vocês darem uma olhada lá, que eu faço o mesmíssimo brigadeiro, a mesma receita. Deixei ele esfriar aqui por 5 minutinhos antes de desenformar. Não pode desenformar muito quente, mas também é legal a gente desenformar ele um pouco morninho, tá bom? E eu deixei o bolo descansar aqui, esfriar um pouquinho por 10 minutinhos, só pra gente vir exagerar por cima dele, aqui, ó, com bastante brigadeiro, bastante chocolate, tá bom? Ele tá um pouquinho mais frio ainda, um pouquinho morninho, ficou prontinho, ó. E coloquei meu bolo lindo nesse prato maravilhoso, que também é da Mesa Arte Decor. Esse lugarzinho americano também lindo é deles. E essa bandejinha aqui, ó, que eu coloquei os nossos chocolatinhos maravilhosos pra decorar o nosso bolo, também é da Mesa Arte Decor. Maravilhosos, né, gente? Muito lindo. Mostrei aí pra vocês já o Instagram dele, pra vocês seguirem. Aproveitem também pra já deixar o like aqui antes da gente acabar. Se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Eu vou começar aqui a decorar esse bolinho. O brigadeiro aqui tá no pontinho mole, ele tá morninho, não muito quente, também não muito frio. E é aquela receita que eu mostrei aqui pra vocês no card. É nossa receita de brigadeiro. Só com o brigadeiro já tá maravilhoso. Se você quiser, você pode parar por aí, mas eu não vou parar por aí, não. Eu tenho mais chocolatinhos pra gente colocar. Eu tenho aqui uma barrinha de lata. que eu vou colocar aqui bem no meio, assim, como se fosse uma barrinha mergulhando. Vamos deixar com a cara bem chocolatuda, ó. Tem o ferreiro que eu vou colocar aqui na frente. Até meus docinhos de brigadeiro vão pra um lado. E está pronto o nosso bolo formigueiro super chocolatuda especial de Páscoa. Olha como ele ficou com uma cara incrível, gente. Eu já tô doida pra comer. E eu espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Eu vou estar postando no IGTV lá no meu Instagram. E aí, fiquem ligadinhos que logo que você assistir esse vídeo, você pode ir lá no Instagram, que vai ter o videozinho da minha mesa posta com esse bolo lindo e maravilhoso no centro. Uma mesa de Páscoa, tá? Cheia de chocolates, coisas gostosas. E esse daqui vai ser o prato principal dessa liga, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever aqui no canal e deixar o seu like, tá bom, gente? Comenta aí o que você achou e o que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Que eu vou estar vendo e gravando pra vocês. Um beijinho e fiquem aí vendo as imagens fortíssimas da partilha desse bolo maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.